Olá meus amores, tudo bem com vocês? E hoje estamos aqui com mais uma novidade no canal da Letty. Se vocês gostam das histórias da Letty, já deixem aí nos comentários, hashtag Eu adoro as histórias da Letty, que eu estarei dando o meu coraçãozinho, pois hoje a história vai ser muito legal. Hoje estamos aqui com uma bebezinha hipopótamo gordinha que acabou de nascer. Ela tem muita vergonha dela mesmo, mas o que será que vai acontecer com ela? Será que ela é ameaçada pelos seus próprios amigos? Vamos assistir o vídeo até o final, pois algo interessante vai acontecer. Desde já eu peço humildemente o like de vocês, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações pra gente chegar aí a meta dos 200 mil inscritos. Conto com a ajuda de vocês e vamos para o vídeo. Eba! Mais um vídeo legal! Filhotinha, o que houve? Por que você está tão triste assim? Ultimamente estou vendo você triste. Às vezes você sai. Quando você sai pra caçar, você volta tão tristezinha, filha. Fale pra mim, filhotinha. O que é que está acontecendo? A mamãe vai te ajudar no que for possível. Você só anda pelos cantos tristes, às vezes não come, não se alimenta direito. Você não quer mais sair pra caçar com a mamãe. O que houve? Alguma criatura está lhe ameaçando? Pode falar pra mamãe. Eu vou lhe proteger de qualquer situação. Eu não queria te dizer, mamãe, o que está acontecendo comigo. A verdade é que todos me odeiam porque eu sou gorda. Eu sou gorda, eu sou um hipopótamo feia. Eu sou estranha, meus olhos são estranhos. Mamãe, eu quero ir embora daqui. Todos os meus amigos não gostam de mim. Eu tenho muito medo de perder você, mamãe, porque eu só tenho você pra me proteger e estar sempre do meu lado. Mas, filha, não fique assim. Opa, pera aí, filha. Cuidado, tem algumas criaturas por aqui. Filha, cuidado, filha. Vamos, venha. Vamos sair daqui. Filha, venha, filha. Vamos, vamos, filhotinha. Está acontecendo alguma guerra aqui com criaturas contra as criaturas. Meu Deus do céu. O Tiranossauro Rex, vamos, filha. A mamãe está aqui pra proteger você. Não, saia, seu Carnotaurus. Não, saia, Carnotaurus, daqui. Ai, eu sou uma hipopótamo e eu vou proteger. Não, sai. Minha filhotinha, não. Meu Deus do céu, ela está ficando muito ferida. Ai, por isso que a minha filha está traumatizada. Saia daqui, seu Carnotaurus inútil. Será que você não percebeu que você está causando mal? Ai, filha, cuidado, filha. Somos hipopótamos. Infelizmente, o nosso peso corporal faz com que a gente fique um pouco lerda durante a caçada. Tome aqui, ó. Ai, minha filha, cadê você? Venha. Consegui. Finalmente, consegui. Cadê você, filha? Filhotinha? Olha ela aqui. Está sendo atacada por besouros. Saia, seus besouros. Filha, temos que procurar um lugar. Tome aqui. Isso. Finalmente. Filhotinha. Meu Deus do céu. Você viu? Venha comigo. Epa. É bem. Não. Tira a Nassauro Rex. Não. Saia. Ai, meu Deus. O que eu faço agora? Socorro, filha. Saia daqui. Fuja. Deixa comigo. Filha, deixa comigo. A mamãe consegue. Não. Ai, meu Deus do céu. E agora o que vai acontecer? Não, não, não. Meu Deus. A minha mamãe. A minha mamãe. Meu Deus. A minha mamãe vai morrer. Socorro. A minha mamãe vai morrer. Morreu. Ele matou a minha mamãe. Não. E agora eu vou morrer. Eu vou entrar na água. Vai ser o jeito eu entrar na água. Corre, corre. Eu sou muito lerdinha. Eu vou entrar na água. Ai, na água sou ainda mais lerda. Morre, verme. Corre. Alguns minutos depois, a pequena filhotinha hipopótamo conseguiu despistar o Tiranossauro Rex que infelizmente matou a sua mamãe. Ela está traumatizada, muito triste, pois ela sofre preconceitos de outras criaturas. E a única que defendia ela do perigo era a sua mamãe, que agora infelizmente está morta. Qual vai ser o destino dessa pequena hipopótamo? É, já era pra mim conseguir despistar aquele Tiranossauro Rex. Ainda bem que apareceu aquele Carnotaurus que acabou... Eita, Berg! O galo e mimo está correndo ali. Alguma coisa está acontecendo. Eu não tenho condições de lutar contra o Tiranossauro Rex. A minha mãe morreu por conta disso. Ai, meu Deus. Pra onde eu vou? A minha mamãe ia me levar pra um lugar seguro. Ai, que que é isso? É um Parasauro Lofos dormindo. E agora? É uma floresta muito perigosa. Essa floresta daqui é muito perigosa. E eu não sei pra onde ir. Eu estou morrendo de medo. São criaturas gigantes, ameaçadoras, que saem atacando todas as outras criaturas. Que que eu vou fazer? Opa, opa, opa. Olha quem está vindo ali, irmãozinho. Se não é uma baleia hipopótamo. Mas como ela é feia. Sua gorduchinha. O que que você está fazendo aqui no nosso território? Você quer morrer? Vou chamar um papai e a mamãe pra vir dervorar vocês. Suas carnes, suas gorduras. Vai ser nossa. Vem, irmãozinho. Vem me ver de perto essa gorduchinha. Cadê? Cadê? Eu quero ver. Mas o que que ela está fazendo no nosso território? Quem mandou você chegar aqui? Vai embora, sua gorduchinha. Sua hipopótamo feia. A pequena filhotinha hipopótamo já estava acostumada com esse preconceito contra ela. Só porque ela é feinha e uma hipopótamo. Pois todos precisam entender que a hipopótamo é grande e gordinha. Mas assistam até o final do vídeo que vocês vão entender o que vai acontecer. Vão embora daqui e me deixem em paz. Parem de ficar me xingando. Me chamando de gordinha, de hipopótamo feia. Eu estou indo embora e, por favor, parem de me bater. Vocês não me conhecem. Eu estou triste porque eu não tenho pai nem mãe. Acabei de perder a minha mamãe. Vão embora daqui. Ah, você está dizendo que você vai embora? Mas antes você vai levar uma paulada minha. Vem, irmãozinho. Vamos tirar sangue dessa gorduchinha hipopótamo. Tome! Isso! A pequena filhotinha triste e chorando muito. Prometeu vingança. Ela está muito ferida. Está cansada de ser discriminada por conta da sua aparência. Só porque ela é uma hipopótamo. Todos odeiam ela. Só que ela está prometendo vingança. Prestem atenção no que vai acontecer. Pois ela está com muita raiva desses tigres dentes de sabre. Isso não vai ficar assim. Isso não vai ficar assim. Eu vou me vingar de todos que estão fazendo mal a mim. Estou sozinha. Não tenho mais a minha mamãe para poder me defender. Mas isso não vai ficar assim. Não vai. Não vai mesmo. Mamãe, quanta saudade eu sinto de você. Queria muito que você estivesse aqui para poder me proteger daqueles dentes de sabre que me bateram muito e me xingaram. E então? Ela cresceu. Se tornou a hipopótamo adulta. Isso mesmo. E chegou para se vingar dos tigres dentes de sabre que fizeram mal para ela quando ela era apenas um bebezinho. Ela está muito revoltada e prometeu vingança. Cheguei. Ah, cheguei. Cheguei, seus dentes de sabre. Vocês lembram de mim? Tome aqui. Não vão embora. Eu vou me vingar de vocês. Tome aqui. Tome aqui. Seus dentes de sabres inúteis. Foram vocês que quase me mataram. Nem preconceituosos. Me chamando de gorduchinha. Tome aqui. Tome aqui. Tome aqui. Tome aqui. Tome aqui. Tome aqui. Tome aqui muito cedo. Mas agora vou mostrar para eles. O que é aquilo? Vocês estão vendo? Olha um buraco negro. O que é isso? Ai, meu Deus do céu. O que é isso? Socorro. Nossa, olha o que apareceu. Uma gigantesca brasilisque. E ela está indo em direção da hipopótamo. E agora, será que ela vai sobreviver Desta vez ou vai acabar morrendo De uma vez por todas Deixe nos comentários se vocês querem ver a continuação Deixa muito like Pra gente chegar aos 200 mil inscritos Espero que tenham gostado, até as próximas E beijos